Chega Mas que má Teve greve Dos caminhoneiros E eu fiquei na fila Mas De cinco horas Pra comprar um galão Me acabou Fiquei na mão E perdemos nosso Eterno Passador Paixão 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 Teve a eleição para presidente No Face e no Wax Todo mundo brigando Esquerda e direita O grupo da família partiu Lola lembra? Lola lembra? Lola lembra? O Grêmio nadou E foi morrer na praia O Inter lutou, lutou Mas titulo não conseguiu E na Libertadores eles vão se reunir Mas que barbaridade Ex-anão, ex-anão, Brasil se ferrou Bélgica Gol! Cuba não ajudou Amarelou! Na Copa Neymar decepcionou Amarelou! Na Rússia o Messi se apagou Amarelou! No meme até chorou Chorou! Neymar amarelou Neymar, Neymar faz um gol Neymar, Neymar, Neymar não cai não Aleluia, aleluia Ano novo já chegou Esse ano acabou de acabar Pra mim, pra mim, pra mim Ainda bem que acabou Ainda bem que acabou O grupo da família já voltou Mas já Come a lentilha Pula as ondinhas Tenho certeza Dois mil e dezenove Vai ser bom Feliz dois mil e dezenove, che! São os votos do guri de Uruguaiana Mas que barbaridade